1º de maio de 1943. 80 anos da CLT. Nos anos de 1930, a capital dos Estados Unidos do Brasil era o Rio de Janeiro. No país, o povo exigia garantias sociais, como o voto feminino, melhorias nas condições de trabalho, como a jornada de oito horas, salário mínimo, licença maternidade, a regulamentação da sindicalização, entre outras, reivindicadas em greves que encontraram espaços nas pautas e nos projetos de governo. Direitos trabalhistas mais abrangentes começaram a aparecer desde então, com a deposição do então presidente Washington Luiz no golpe militar de 1930. Getúlio Vargas assume o governo provisório, implementando o projeto desenvolvimentista que exigia tanto uma mão de obra mais qualificada quanto um crescente mercado consumidor no Brasil em processo de industrialização. Assim, um mês depois do golpe militar, mais precisamente em novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, chamado também de Ministério da Revolução, fundamental para criar a estrutura de proteção que o trabalhador há tempos reivindicava. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, completou nesse 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador, 80 anos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Mancipação Econômica. Desde a sua criação, a CLT proporcionou o surgimento de uma classe média no Brasil, oferecendo ao povo a possibilidade de organizar a vida, de planejar o futuro, de crescer profissionalmente e de ascender socialmente. Em sua história, a legislação trabalhista passou por diversas mudanças, como a equiparação dos direitos de homens e mulheres e de trabalhadores rurais e urbanos, a proibição da discriminação, o sexo, raça, cor ou Estado civil, negociação coletiva, organização sindical no serviço público e redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Conquistas que são o resultado de lutas sindicais e sociais, sendo um dos maiores marcos civilizatórios da nossa história. 10 de maio, dia da memória do Poder Judiciário.